Está aberto mais uma reunião da Comissão de Tributação, Orçamento e Finanças da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, nesta tarde aqui sobre os comandos da nossa presidência e na companhia do deputado Wagner Camargo Neto, sempre presente junto conosco aqui também, deputado sempre muito presente, participativo. Eu vejo aqui também os deputados Chico Ajeel, vice-presidente dessa comissão de forma remota, participando aqui também junto conosco, deputado Coronel Adailto, deputado Henrique César, Jefferson Rodrigues, Wagner Camargo, Zé Carapô, Francisco Oliveira e Cairo Salim, deputados que se fazem presente junto conosco aqui, a gente agradece a oportunidade da presença de todos. Na tarde de hoje nós temos uma pauta um tanto quanto extensa para distribuição e também projetos aptos à votação, senhores. Então peço para que tenhamos a oportunidade de que na tarde de hoje possamos, até o horário regimental das 15 horas, avançarmos na pauta de votação também para que possamos, como sempre, deixar a pauta da Comissão de Tributação, Orçamento e Finanças o mais enxuto possível. Tá ok? Agradeço a presença e a compreensão de todos aí. Nós tivemos um pequeno atraso no início dos trabalhos da comissão dessa tarde, em decorrência de uma agenda aí do presidente que vos fala. Eu peço perdão por isso, mas de fato já estamos aqui para fazermos as tratativas da tarde de hoje. Peço a permissão para que já possamos aqui, já temos número considerado de deputados, para que possamos já entrar na pauta de distribuição da tarde de hoje. Senhores, primeiro projeto apto à distribuição, processo 6506, deputado autor, deputado Charles Lisbeth Bento, dispõe sobre a obrigatoriedade de licenciamento veicular perante o DETRAN, nos casos em que se especifica. Eu distribuo a relatoria ao deputado Wagner Carmargo. Próximo processo, processo 6770, de autor, deputado Alisson Lima, dispõe sobre a instituição de incentivos fiscais para empresas que contratarem espontaneamente o mesmo número de mulheres do que homens no estado de Goiás e dá a mesma providência. Eu coloco para a relatoria, deputado Coronel Adailton. Próximo processo, processo 8214, de autor, deputado Antônio Gomidi, dispõe sobre a isenção de pagamento da taxa de inscrição para as pessoas com deficiências em eventos esportivos realizados no estado de Goiás. Eu distribuo a relatoria, deputado Hélio de Souza. Próximo processo, 9530, de autoria, Ministério da Justiça e Segurança Pública, o termo de adesão número 17 de 2021 da União, em caminho a essa comissão. Eu distribuo a relatoria, deputado Henrique César. Próximo processo, 0238, de 2022, autoria, Secretaria do Estado de Saúde, em caminho o relatório 020, do UGOL, e eu distribuo a relatoria ao deputado Jefferson Rodrigues. Lembrando, senhores, que a distribuição dos processos, ela cita um regramento já acordado com todos os senhores deputados, que são membros dessa comissão, de que estarmos sempre dando a preferência na distribuição das matérias daqueles deputados que se fazem presentes durante a sessão a qual estamos distribuindo as matérias. Então, por isso, fazendo essa ordem de distribuição das matérias, para que todos os deputados que estejam participando junto conosco da audiência, possam estar tendo aí matérias a serem relatadas de forma orgânica e também democrática junto com todos nós. Ok? Isso já é uma prática desde o início da nossa gestão junto à comissão, e que a gente pretende poder dar continuidade da forma como a gente tem conduzido os trabalhos. Próximo processo, 0569 de 2022, autoria governador do Estado de Goiás, encaminho o balanço de realizações do governo estadual relativo ao exercício de 19, 20 e 2021. Encaminho a relatoria ao deputado Zé Carapô. Perdão, peço a assessoria apenas para me orientar aqui, quanto a questão dos instituários que tem da comissão. Passa só a listinha, porque às vezes a gente está... Eu estou mencionando ali. Eu peço que a gente possa fazer aqui apenas um encaminhamento para a gente dar continuidade. Aqui eu pedi a assessoria para me passar apenas a relação das presenças dos suplentes e titulares para que a gente possa estar mantendo a ordem de distribuição. Processo 0737 de Tribunal de Contas do Estado de Goiás, encaminha por decisão a provisão de quitação e previsão das contas do processo supracitado. Eu encaminho a relatoria ao deputado Francisco Oliveira. Processo 0849 de 2022, autoria secretária do Estado de Saúde, encaminho o terceiro relatório detalhado quadrimestral. Relatoria deputado Wagner Camargo. Processo 0872 de 2022, autoria secretaria do Estado de Saúde, encaminha o relatório 01 de 2022 da Comag. E o relator deputado Hélio de Souza. Processo 0876 de 2022, encaminha o relatório também da secretaria do Estado de Saúde, de 055 da Comag. Relatoria deputado Henrique César. Processo 0885 de 2022, da secretaria do Estado de Saúde também, e o relatório 02 de 2022 relativo ao IDETEC. Eu encaminho a relatoria ao deputado Francisco Oliveira. Processo 0951 de 2022, autoria secretaria de desenvolvimento econômico, científico, tecnológico, agricultura e pecuária, encaminha o relatório de análise de execução do primeiro semestre de 2018. E eu encaminho a relatoria ao deputado Wagner Camargo. Processo 1017 de 2022, secretaria do Estado de Saúde, encaminha o relatório 64 da Comag. Eu distribuo a relatoria ao deputado Cairo Salim. Processo 1018 de 2022, autor Tribunal de Contas do Estado de Goiás, encaminha o relatório de atividades referentes ao quarto trimestre de 2021, processo 6, supracitado. Eu encaminho a relatoria ao deputado Wagner Camargo. Processo 1048 de 2022, autoria secretaria do Estado de Saúde, encaminha o relatório número 59 da Comag. E a gente distribui a relatoria ao deputado Jefferson Rodrigues. Processo 1049 de 2022, também o relatório conclusivo, número 60, de autoria secretaria do Estado de Saúde, e a relatoria Francisco de Oliveira. Processo 1051 de 2022, secretaria do Estado de Saúde, também encaminha um relatório supracitado, número 62 da Comag, e a gente distribui a relatoria ao deputado Chico Cageli. Processo 1446 de 2022, autoria Tribunal de Contas do Estado de Goiás, comunica a decisão da tomada de contas especiais do processo supracitado, e eu distribuo a relatoria ao deputado Francisco Oliveira. Processo 1448 de 2022, também do TCE, do Tribunal de Contas do Estado, encaminha a decisão de recurso de embarque de declaração, tomada de contas do processo supracitado, destino a relatoria ao deputado Wagner Camargo. Processo 1558 de 2022, também de autoria do Tribunal de Contas do Estado, comunica a decisão de tomada de contas especial ao processo supracitado, eu declaro o relator, deputado Chico Cageli. Processo 7006 de 2019, autora deputada Leda Borges, institui o prêmio anual do professor de práticas inovadoras aos docentes da Rede Pública Estadual de Ensino de Goiás, e encaminha a relatoria ao deputado Cairo Salim. Processo 2537 de 2020, autora deputada Leda Borges, cria no Estado de Goiás o livro dos heróis e heroínas do Estado de Goiás. E eu encaminho a relatoria ao deputado Henrique César. Processo 9490 de 2021, Secretaria de Estado de Segurança Pública, análise do relatório de 2020 da ouvidoria setorial da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás. Eu encaminho a relatoria ao deputado delegado Eduardo Prado. Processo 2701 de 2020, autor deputado Cairo Salim, dispõe sobre a compensação de crédito tributário com débito do Estado de Goiás decorrente do precatório judicial. E eu encaminho a relatoria ao deputado Francisco Oliveira. Processo 2803 de 2020, autor deputado Humberto Teófilo, concede a anistia das multas que especifica. E eu declaro o relator do processo, deputado Wagner Camargo. Processo 4071 de 2020, autor deputado delegado Eduardo Prado, dispõe sobre o pagamento do imposto sobre propriedade de veículos automotores, IPVA, e do certificado de registro de licenciamento anual das guias independentes. Eu declaro a relatoria, deputado Henrique César. Processo 5425 de 2021, autor deputado Paulo Trabalho, dispõe sobre incentivos fiscais para empresas contratantes de mães que tenham filhos até cinco anos, sendo elas com idade superior aos 40 anos e da outras providências. E eu coloco como relator do processo, deputado Zé Carapô. Faço questão de usar a palavra nesse momento, senhores, para cumprimentar o nosso decano, sempre presente na nossa comissão, o deputado Hélio de Souza, que se faz de forma presente junto conosco, esse amigo que sempre tem dado aí o carinho e a atenção especial aos trabalhos da Comissão de Tributação, Orçamento e Finanças também. Seja muito bem-vindo de forma presencial, deputado, e obrigado mais uma vez pela presença. Próximo processo apto à distribuição, processo 5762 de 2021, autor deputado Charles Bento, assegura ao profissional tradutor e intérprete de Libras, o acesso gratuito aos meios de transporte público em estabelecimentos abertos, de uso público e privado, quando acompanhado de pessoa surda ou com deficiência auditiva, devidamente identificado. Eu encaminho a relatoria ao deputado Chico Cageli. Processo 6919 de 2021, autor deputado Bruno Peixoto, autoriza a transferência de recursos financeiros a entidades que se especificam. Eu encaminho a relatoria ao deputado Jefferson Rodrigues. Próximo processo 7525, apensado ao 7560 de 2021, autoria deputado Charles Bento, concede isenção de SMS e do IPVA aos veículos de até 140 mil reais destinados às pessoas portadoras de deficiência física, visuais, auditivas, mentais ou autistas. Eu encaminho a relatoria ao deputado Hélio de Souza. Questão de ordem, deputado Hélio de Souza. Valeu. Senhor presidente, eu quero agradecer essa oportunidade, porque esse projeto, ele já estava sendo cobrado por várias pessoas que têm dentro da legislação direito de ter isenção de IPI e de ICMS. o mérito do projeto era que até 70 mil teria direito a essas isenções. O governo federal, ainda no ano passado, aumentou para 140 a isenção do IPI. E falta ao governo do estado para que faça também essa adequação através de uma lei. e essa lei é de um colega nosso, deputado. Por favor, qual que é ele, por favor? Charles Bento. Charles Bento. E nós temos sido cobrados. E, por coincidência, vamos ter oportunidade de ser o relator, porque nós concordamos plenamente que a isenção do ICMS seja também até 140 mil para fazer a isenomia daquilo que era governo federal sobre o IPI. Então, fico feliz de que, por coincidência, eu seja o responsável e vamos fazê-la da melhor maneira possível e com a agilidade necessária. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Eu tenho certeza disso, deputado. Eu fiz questão de fazer uso da fala assim que a sua chegada para agradecê-lo pela sempre presença do senhor, a pontualidade e o companheirismo para com essa comissão. Eu tenho certeza de que um projeto relatado por vossa excelência dá uma garantia, uma tranquilidade de todos nós votarmos com muita segurança. Eu peço aos senhores a oportunidade já nesse momento para que a gente possa incluir na pauta de distribuição da tarde nessa comissão projetos que estão aqui, que chegaram para a nossa comissão ainda no período da manhã para que a gente possa incluí-los na pauta de hoje para a distribuição até para que a gente possa estar dando continuidade e celeridade à tramitação dos senhores. Eu coloco em apreciação, então, a inclusão de projetos que já estão aptos à distribuição também de matérias aqui pelos senhores. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem através do chat ou presencialmente. Então, aprovado, eu peço a assessoria que nos ajude aqui, então, a fazer a inclusão desses projetos para a pauta de distribuição nessa tarde. Senhores, voltando à distribuição das matérias neste momento, eu sigo lendo as matérias e a distribuição das mesmas. Processo 41.25 de 2020, autor deputado Diego Sorgato, dispõe sobre desconto em folha de servidores públicos estaduais da forma que se especifica no âmbito do Estado de Goiás. Eu encaminho a relatoria ao deputado Francisco Oliveira. Processo 7.361, autor deputado Marklin Carreiro, assegura à rede pública estadual de saúde e às pessoas portadoras de sequelas da Covid-19 o acesso gratuito a medicamentos da forma que se especifica. Eu destino à relatoria ao deputado Jefferson Rodrigues. Processo 7.923 de 2021, deputado Major Araújo, concede revisão geral anual da remuneração dos militares estaduais, policiais militares e bombeiros militares do Estado de Goiás. Eu encaminho a relatoria ao deputado Zé Carapô. Processo 7.778 de 2021, autor deputado Charles Bento, altera disposições da Lei nº 18.002, de 30 de abril, que autoriza o parcelamento do imposto sobre a transmissão causa-morte e doação. Eu encaminho a relatoria ao deputado Cairo Salim. Processo 7.794, autor deputado Chico Cageli, vice-presidente dessa comissão, altera as leis 13.898, de 24 de julho de 2001, e também a Lei 12.313, de 28 de março de 1994, para conceder a gratuidade do transporte público à pessoa com transtorno de aspecto autista. Eu encaminho a relatoria ao deputado Wagner Camargo. Próximo processo, processo 7.917, autor deputado Lucas Calil, dispõe sobre a instituição do Programa de Auxílio Goiás para Famílias Monoparentais, com pessoas com deficiências no âmbito do Estado de Goiás e da outras providências. Eu distribuo a relatoria ao deputado Henrique César. Processo 8.037, de autoria do deputado Charles Bento, dispõe sobre o fornecimento gratuito de protetores solares às pessoas portadoras de xeroderma pigmentoso pela rede pública do Estado de Goiás e da outras providências. Eu coloco para a relatoria da matéria, deputado Coronel Adailton. Processo 8.157, autor deputado Carlos Cabral, assegura aos profissionais de educação física regularmente registrados ao Conselho Regional de Educação Física o pagamento de meia entrada em eventos esportivos realizados no âmbito do Estado de Goiás e da outras providências. Eu coloco como relator da matéria, deputado Hélio de Souza. Processo 9.247, de autor deputado Major Araújo, dispõe sobre a alteração da seção 3 das alíquotas do artigo 27, inciso 11 da lei 11.651 do Código Tributário do Estado de Goiás. Eu coloco em apreciação da relatoria, o deputado Jefferson Rodrigues. Senhores, nós já temos aqui, a assessoria forneceu a nós a lista dos projetos que estão aptos à votação que foram aprovados pelos senhores para que possamos estar colocando. São 15 processos e eu peço que possamos fazer a distribuição dos mesmos até para que possamos já dar entrada na pauta de votação da tarde de hoje, senhores. Próximo processo, apto à votação, processo 18.93, de 2020, Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Comunica a decisão o incidente de inconstitucionalidade do processo precitado. Eu encaminho a relatoria ao deputado Wagner Camargo. Processo 08.47, de 2022, também de autoria, Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Encaminho a relatório consolidado o artigo 30, referente ao quarto trimestre de 2021. Eu encaminho a relatoria ao deputado Coronel Adailton. Processo 11.90, de 2022, de autoria também, Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Comunica a decisão de recomendação da lei de... da LRF, de gestão fiscal, de um processo de fiscalização supracitado. Eu encaminho a relatoria ao deputado Francisco Oliveira. Processo 11.87, de 2022, de autoria também, Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Encaminho a relatório simplificado 01, do ServiFinc. Processo supracitado. Eu encaminho a relatoria ao deputado Cairo Salim. Processo 02.37, também de autoria do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Comunica a decisão de prestação de contas anuais referente ao exercício de 2017. Eu encaminho a relatoria ao deputado Henrique César. Processo 4.808, de 2021, também do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Encaminha a capacitação, o assunto, Sistema de Informação de Fiscalização e dos Controles Internos. Eu encaminho a relatoria ao deputado Francisco Oliveira. Processo 40.46, de 2021, também do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Encaminho a relatoria consolidado referente ao quarto trimestre de 2020. Processo supracitado. Eu encaminho a relatoria ao deputado Wagner Camargo. Processo 5.597, de Autoria do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Encaminho a relatoria consolidado relativo ao primeiro trimestre de 2021 dos poderes legislativos, justiários e executivos, incluindo as entidades da administração indireta, Ministério Público do Estado de Goiás, Tribunal de Contas e também do Tribunal de Contas do município do Estado de Goiás. Eu encaminho a relatoria ao deputado Francisco Oliveira. Processo 49.33, de 2020, também de Autoria do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Encaminho a relatoria consolidado do artigo 30, relativo ao terceiro trimestre de 2020. Eu encaminho a relatoria ao deputado Chico Cageli. Processo 3.848, de Autoria do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Encaminho a relatoria consolidado relativo ao segundo trimestre do processo supracitado. Eu encaminho a relatoria ao deputado Jefferson Rodrigues. Senhores, neste momento eu peço a atenção dos senhores para que possamos colocar em apreciação a pauta apta à votação. Nós temos aqui 11 processos aptos à votação e que possamos aí com celeridade, atenção e obviamente com cumprimento dos nossos deveres, podemos fazermos aí até mesmo, se possível, a extinção da votação da pauta nessa tarde, antes mesmo do período regimental. Lembrando que nós temos aí comissão aí do grande plenário, agora às 15 horas. Na questão de horas, deputado Wagner Camargo. Presidente, primeiro te parabenizar aí pela condição dos trabalhos aqui dessa importantíssima comissão. Saudar também de forma presencial aqui o deputado Elis Souza e agradecer a confiança a todos os projetos aí depositados da gente. Como relator, pode ter certeza que nós vamos estar relatando o mais rápido possível para dar os devidos encaminhamentos de todos esses projetos. Também agradecer aqui a presença remota de todos os parlamentares, suplentes e titulares dessa comissão. Obrigado, deputado. Wagner Camargo fez um belíssimo trabalho aí quando tivemos a oportunidade de percorrer os quatro cantos do Estado de Goiás para fazermos a discussão da lei orçamentária, da LOA, e fez um relatório que compiliu aí os desejos, não só de todos os deputados, mas principalmente dos sete milhões de goianos. Relatório extremamente positivo aí do orçamento do Estado de Goiás e que deu um papel importante e fundamental a essa comissão. Obrigado pela deferência, deputado, e sempre pela presença junto conosco aqui também. Senhores, neste momento, dando início à pauta dos processos que estão aptos à votação, eu começo na leitura o processo 3.585 de 2021 de autoria deputado Vinícius Siqueira que autoriza a cessão onerosa do direito e da denominação dos espaços de eventos públicos e a concessão do uso de espaços públicos e para a publicidade na forma que se especifica e dá outras providências. O relator foi o deputado Chico Cagel e o parecer é pela aprovação desde que adotadas as emendas mencionadas. Eu coloquei em apreciação dos senhores, está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o relatório do deputado Chico Cagel. Processo 9.221 de 2021, a autoria da Secretaria do Estado de Saúde encaminha o relatório 047 de 2021, o relator também deputado Chico Cagel e o parecer é pelo arquivamento. Está em discussão, senhores. Encerrada a discussão, está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o parecer pelo arquivamento do relatório. Processo 2.781 de 2021, a autoria da Secretaria do Estado de Saúde encaminha o relatório conclusivo número 20 ligado à Comag do processo supracitado. O parecer foi o deputado, o relatório teve o parecer do deputado Rubens Marques e o parecer é pela diligência da matéria, senhores. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem através do chat. Aprovado. Processo 7.999 de 2021, também de autoria da Secretaria de Estado de Saúde encaminha o relatório conclusivo número 18 da Comag e o relator foi o deputado Paulo Trabalho e o parecer é pelo arquivamento da matéria. Está em discussão, senhores. Encerrada a discussão, está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 3.317 de 2018, da Secretaria de Estado de Saúde encaminha o relatório de execução 05, referente ao parecer técnico da Comag. Relator foi o deputado Álvaro Guimarães e o parecer é pelo arquivamento da matéria. Está em discussão, senhores. Encerrada a discussão, está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 7.946 de 2021, de autoria também da Secretaria de Estado de Saúde, encaminha o relatório número 26 do Hospital Regional de Formosa. O relator foi o deputado Hélio de Souza e o parecer pelo arquivamento da matéria. Está em discussão, senhores. Encerrada a discussão, está em votação. Deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o parecer pelo arquivamento da matéria. Processo 6.924 de 2021, de autoria também da Secretaria de Estado de Saúde, encaminha o relatório da Comagre número 27. O relator foi o deputado Hélio de Souza e o parecer é pelo arquivamento da matéria. Está em discussão, senhores. Encerrada a discussão, está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 4.954 de 2021, autoria e governadoria do Estado de Goiás, encaminha o relatório de contas anuais do governador referente ao exercício de 2020. O relator foi o deputado Rubens Marques e o parecer é pelo apensamento do processo. Está em discussão, senhores. Encerrada a discussão, está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem através do chat. Aprovado o parecer pelo apensamento da matéria. Processo 5.844 de 2021, autoria, deputado Bruno Peixoto, autoriza o Estado de Goiás a convocar, nomear e dar posse nas circunstâncias que especifica. O relator foi o deputado Eduardo Prado e tem um parecer favorável à matéria. Está em discussão, senhores. Encerrada a discussão, está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 5.839 de 2021, autoria, Secretaria de Agricultura, Familiar e Cooperativismo, O assunto se trata a respeito da liberação de recursos financeiros, o convênio MAPA. O relator foi o deputado Rubens Marques, houve um pedido de vista aos deputados Wagner e Camargo e o parecer é pelo arquivamento da matéria. Está em discussão, senhores. Encerrada a discussão, está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, senhores. Processo 2.782 de 2021, de autoria, Secretaria de Estado e Saúde, encaminham o relatório conclusivo número 40 do processo supracitado da Comac. O relator foi o deputado Amaury Ribeiro e o parecer é pelo arquivamento da matéria. Está em discussão, senhores. Encerrada a discussão, está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 2.462 de 2019, de autoria, Secretaria de Estado de Saúde, encaminham o relatório conclusivo de inspeção 09 da CGE, o processo supracitado 2018. O relator foi o deputado Hélio de Souza, houve uma diligência em 2019 e o parecer é ainda conclusivo para a diligência. Eu coloco em discussão, senhores. Encerrada a discussão, está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a diligência do processo, senhores. processos 3.130 de 2019, da Secretaria do Estado de Saúde, encaminha nota técnica conclusiva, número 16 de 2019 da CGE, referente à análise da prestação de contas anual do exercício de 2015, do Instituto Sócrates Guanais. O relator foi o deputado Hélio de Souza, houve uma diligência e o parecer é pelo arquivamento da matéria. Está em discussão, senhores. Encerrada a discussão, está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem através do chat. Aprovado o parecer pelo arquivamento da matéria. Processo 3.398 de 2019, da Secretaria do Estado de Saúde, encaminha um relatório detalhado do primeiro quadrimestre de 2019. O relator, deputado Hélio de Souza, houve uma diligência em 2019, o parecer é pelo arquivamento da matéria. Senhores, está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem através do chat. Aprovado. Processo 4.696 de 2019, de Autoria da Secretaria do Estado de Saúde, encaminha a nova técnica conclusiva número 17 de 2019, referente à análise da prestação de contas anual do exercício de 2014, do Instituto de Gestão de Humanização. O relator foi o deputado Hélio de Souza, houve uma diligência em 2019, e o parecer é pelo arquivamento da matéria. está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores, deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem através do chat. aprovado. Processo 4.494 de 2021, de Autoria do Deputado Tiago Albernaz, concede anistia e remissão do imposto sobre propriedade de veículos automotores do IPVA no exercício de 2021 para os contribuintes que explorem no Estado de Goiás a atividade econômica relacionada ao setor de eventos, na forma que se especifica. O relator foi o deputado do Hélio de Souza e o parecer é pela diligência da matéria, senhores. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação o parecer pela diligência da matéria. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado a diligência. Processo 4.664 de 2021 que foi apensado ao processo 4.686 de autoria do deputado Tales Barreto dispõe sobre a criação do programa estadual para a aquisição de computadores novos e custeio de internet para os professores e funcionários da rede estadual de ensino no âmbito do Estado de Goiás e da outras providências. O relator foi o deputado do Hélio de Souza e o parecer é pela rejeição da matéria. Está em discussão, senhores. Encerrado a discussão está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 5.014 de 2021 deputado autor Chico Cagel dispõe sobre a adesão do Estado de Goiás ao programa Balcão Único de iniciativa do Governo Federal na forma que se especifica e dá outras providências. O relator foi o deputado Hélio de Souza e o parecer é pela rejeição da matéria. Está em discussão, senhores. Encerrado a discussão está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 5.612 de 2021 de Autoria Secretaria do Estado de Saúde em caminho relatório número 19 da Comag de 2021. relator do deputado do deputado Rubens Marques e o parecer é pelo arquivamento da matéria. Está em discussão, senhores. Encerrada a discussão e está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 2.694 de 2019, a Autoria Tribunal de Contas do Estado de Goiás comunica a decisão, a denúncia do processo supracitado. O relator foi o deputado Álvaro Guimarães e o parecer é pela diligência da matéria. Está em discussão, senhores. Encerrada a discussão e está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o parecer pela diligência da matéria. Próximo processo, processo 3.629 de 2019, Autoria da Secretaria do Estado de Desenvolvimento e Inovação encaminha o relatório da final, elaborado pela Comissão de Avaliação de Contratos de Gestão. Relator foi o deputado Rubens Marques e o parecer é pelo arquivamento da matéria. Está em discussão, senhores. Encerrada a discussão e está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem através do chat. Processo 5.020 de 2021, deputado Humberto Ardar autoriza o governo do Estado de Goiás a criar farmácias populares de medicamentos para animais de estimação de pequeno porte. O parecer do deputado Amaury Ribeiro é pela rejeição da matéria. Eu coloquei em discussão, senhores. Encerrada a discussão, está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem através do chat. aprovado o parecer pela rejeição da matéria. Senhores. Senhores deputados, eu quero dizer aos senhores que conseguimos chegar ao final da pauta da ordem do dia para a votação e que temos, neste momento, um recado a passar a todos os senhores. Na próxima quarta, né? Perfeito. Nós tínhamos na última sessão, quando recebemos a secretária Cristiane Schmidt, até para fazer a prestação do quadrimestre de 2021, fizemos um convite a ela para que ela viesse, como uma visita de cortesia a essa casa e mais uma vez a essa comissão, assim que fosse apresentado a LDO a essa casa, ela viesse fazer a apresentação dela em um formato de audiência pública. Era até, tentamos conciliar para que fosse no dia de hoje, mas ela nos pediu que fosse na próxima quarta-feira, dia 11. Então, eu comunico aos senhores que estão nos acompanhando que na próxima quarta-feira, em horário regimental, essa comissão estará recebendo mais uma vez a secretária de Finanças do Estado de Goiás, Cristiane Schmidt, que fará a apresentação da LDO a todos nós. Projeto esse que deverá ser votado até o final do semestre por todos nós e que traz pautas extremamente relevantes a todo o Estado de Goiás. Eu, não tendo mais matérias a serem distribuídas e votadas, senhores, e comunicando a todos, eu coloco a palavra à disposição de todos os presentes de forma remota e também àqueles que estão de forma presencial, já para que possamos estar encaminhando para a finalização da comissão nessa tarde. Deputado Chico AGL. Tiago, parabéns aí, quero agradecer a presença de todos, desejar uma boa tarde, uma boa semana. Que Deus abençoe, quarta-feira estaremos aí presentes, se Deus quiser. Um abraço, Tiago, e a todos. Obrigado, deputado Chico, ele que é nosso vice-presidente dessa comissão, sempre presente, seja aqui na Assembleia, seja de forma remota, sempre participando da nossa comissão. Obrigado, deputado. Até hoje, tivemos muitos projetos aqui que foram votados e distribuídos aí. 53 projetos hoje que foram distribuídos e apreciados pela nossa comissão. É uma comissão que tem mantido aí o seu foco de atuação, sempre deixando a pauta enxuta e buscando fazer a nossa parcela de contribuição aqui dentro da Assembleia Legislativa. Senhoras e senhores, já não havendo mais tempo regimental também para os trabalhos dessa comissão, tendo em vista que temos aqui a reunião do Grande Plenário agora às 15 horas, eu declaro encerrada a presente sessão, convocando outra em horário regimental para a próxima quarta-feira, dia 11, às 14 horas, aonde estaremos recebendo a secretária de Estado de Finanças, a secretária Cristiane Schmidt. Muito obrigado aos senhores e até a próxima comissão.